Você aí que gosta de um esporte radical, se liga nesse moleque. Enzo Vanzuita, de apenas 11 anos, participou de uma competição online internacional de patins e street. Então vem comigo, que hoje o nosso papo é pop. Pop TV, o popular na rede. E aí Enzo, como é que é treinar, que é esse salto muito difícil de fazer? Eu consigo aprender? Consegue, claro. Quantas vezes teve que treinar para poder saltar desse jeito? Uma vez. Na primeira já de cara? Sim. É talento, pessoal. Enzo, vamos conversar um pouquinho aí. Quem te incentivou? De onde veio essa vontade de patinar? Minha dinda. Sua dinda? De quem você ganhou seu primeiro patinho? Minha avó Ediléia. Sua avó Ediléia deu o seu primeiro patinho e você já quis aprender? Sim. A tua dinda, então, ela faz esse patinho? Ela patina? Ela pratica. Ela pratica. E daí ela foi te ensinando, assim, as manhas? Como é que foi? Ela foi me ensinando, nós fomos aprendendo junto, ela e a filha dela. Que legal. E aí você tinha quantos anos quando ganhou o primeiro patinho? Sete anos. Sete aninhos? Caiu muitos tombos? Sim. Quebrou alguma coisa, assim, do corpinho ou não? Sim, já o braço. Quebrou o braço, mas é bem normal pra quem faz esse tipo de esporte, né? Sim. E aí, qual foi a sua primeira competição? Assim, quando que você decidiu competir e como é que foi? Foi no Brasileiro, em Floripa, Florianópolis e eu fiquei em quarto lugar. Legal. Você tinha quantos anos lá? Tinha dez anos. E já ficou em quarto lugar? Daí você já... Pô, eu acho que eu mando bem nesse negócio, né? Sim. Tá, e essa competição que você treinou agora, internacional, ela é online, né? Então você fez um vídeo, uma apresentação e mandou pra eles, foi isso? Sim. E aí você ficou em terceiro nessa competição? Sim. Internacional. O único brasileiro no pódium, digamos assim? Sim. Que legal. E aí você passou por classificatórias, né? Eu imagino que você deva ter mandado alguns outros vídeos e foi se classificando, foi isso? Sim. Teve uma primeira etapa e eu me classiquei nessa primeira etapa e depois foi a final já. E na final, daí você ficou em terceiro lugar com esse vídeo que a gente vai mostrar pra vocês daqui a pouco. Você foi mostrando todo esse teu talento, dando esses saltos aí, ficou nervoso pro vídeo, teve que gravar várias vezes, como é que foi? Sim, eu fiquei um pouco no dia, mas a gente gravou à tarde e deu tudo certo. E aí, então, terceiro lugar, pódium, é uma competição internacional realizada pela E-Faz, né? Sim. By Hot Wheels. Hot Wheels é uma marca conhecida aí dos carrinhos, né? Você tem bastante Hot Wheels no seu caso? Não, eu não compro muito. Não compra, não curte muito Hot Wheels. Fala o que eu gosto é de patins. É, muito. E você treina quantas vezes por semana? Três dias por semana. Três dias por semana. Um tempinho assim, umas horas? Uma hora, duas horas? Como é que é? Uma hora e meia, duas horas. Eu vi você patinando aqui, caem uns tombos toda vez? Sim. Alguns sempre acontecem. Um raladinho sempre volta pra casa? É, sempre. Legal. Eu imagino que teu pai deve ter te incentivado bastante, né? Tua família, teus pais. Como que foi assim a sequência, né? Você ganhou o primeiro patins lá da sua avó. Daí depois, eu imagino que esses patins vão evoluindo, né? Tem daí, esse patins que você tá usando é um patins mais profissional. Sim. Meu primeiro patins foi com sete anos, que eu ganhei da minha avó Idileia, que era o de brinquedo. Depois eu ganhei o do meu avô Chachá, com a minha avó, que era um pouco mais avançado, era de Urban. Depois eu ganhei do meu pai e da minha mãe o patins street, que é o profissional. Que é esse que você fez o vídeo pra competição? Sim. E é com esse também que você ganhou o Brasileiro? Ganhou ou não, né? Você ficou em quarto? Sim. Legal, Enzo. E falando um pouquinho da sua rotina em casa, assim, na escola, você é bom aluno? Sim. Gosta de estudar? Sim. Que bom. Qual que é a sua matéria preferida? História. E você gosta de comer também? Aham. Qual que é o seu prato preferido? Pizza. Ah, quem não gosta de pizza, gente? Muito obrigada, viu, Enzo, pela sua entrevista, por mostrar aqui pra gente um pouquinho de como foi a sua competição, a sua... chegar em terceiro lugar, né? Nessa competição online internacional, feita pela EFAZ. Obrigada mesmo, espero muito sucesso e a gente quer acompanhar a sua história. Obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, eu vou conversar um pouquinho com o pai do Enzo, pra mostrar pra vocês, pra ele contar como é que é ter um filho aí fazendo competições internacionais. E daí, Evandro, deu pra perceber logo de cara o talento do Enzo lá com sete aninhos? É, eu acho que um pouco depois, assim, que a gente foi se atentar mais com o talento dele, quando ele ganhou um patins melhor, né? Um patins melhor e começou a mais a praticar o esporte em pistas, né? Então, foi mais a partir do ano passado, né, que a gente percebeu que ele tinha esse talento aí e a gente começou a investir mais em equipamentos e tal, pra ele começar a desenvolver o esporte melhor. Ele comentou que a primeira competição foi o brasileiro, ele já ficou em quarto lugar. Nesse momento, eu imagino que vocês devem ter ficado emocionados e sabendo que realmente o garoto tem talento. É, foi a primeira competição dele, foi em fevereiro desse ano. Então, ele ficou bem nervoso e acabou ficando em quarto. Mas a gente já ficou feliz, sim, claro. Mas ele tem participado do circuito catarinense, né? E aí, teve duas etapas já esse ano e ele ficou em primeiro lugar nas duas etapas que tiveram esse ano. Legal. E daí, nessa competição online, vocês fizeram a gravação, mandaram, com a esperança de vitória e veio aí o terceiro lugar. É, foi, foi, foi. A gente trabalhou bastante, assim, na produção de vídeo, ficou um vídeo bem bacana. E a turma toda do patins ajudou bastante na votação. E, claro, que a participação dele com as manobras também contribuíram muito para ele chegar nessa posição. E, claro, que a participação dele com as manobras também. E, claro, que a participação dele com as manobras também.